Fala pessoal tudo beleza pessoal vamos fazer mais um voo aqui de drone estou aqui na cidade de Pindorama no campo de futebol quero pedir para vocês se inscrever aí no meu canal Caio Vinicius xd e apoiar o nosso canal também compartilhar o vídeo deixar o seu like aí seu seu joinha aí no canal e se inscrever aí e ativar o Sininho aí para que vocês possa receber as notificações dos próximos vídeos vamos dar uma volta aqui ó na coab cidade de Pindorama espero que vocês curtam aí o vídeo aí Bora lá voar drone no ar piloto no chão oi 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 o Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Isso aí pessoal, estou ficando por aqui Vocês curtam o vídeo aí Deixe o seu joinha E até a próxima Valeu, obrigado